Faculdade ou uma formação, será que vale a pena você investir seu tempo, seu dinheiro nisso? Eu sou o Daner Lippert, sócio fundador da V4 Company. Há 7 anos eu contrato, mas também já fui contratado. Com a V4 tive a oportunidade de atuar com mais de 100 projetos e investir mais de 5 milhões de reais em mídias digitais. Aqui falamos muito sobre marketing, vendas e negócios. Agora estamos falando sobre endomarketing, que é a área do marketing voltada para o público interno das empresas. Nesse quadro, meu objetivo é compartilhar alguns assuntos para desenvolver os nossos colaboradores, os seus e você. Se você está pensando em investir em uma formação, se o seu sonho é ter um curso de ensino superior, ou talvez você está pensando em fazer algum curso técnico ou outro curso, eu quero te alertar, cara, toma cuidado com isso. A formação ou qualquer outro curso não vai mudar a sua vida. Não é a partir do momento que você vai tirar aquele diploma que você vai se tornar um profissional qualificado para fazer aquela função ou exercer aquela profissão. A gente contrata muitas pessoas aqui de diversas faculdades, nossos clientes também, e a gente tem um grande problema. As pessoas que saem das faculdades, principalmente relacionadas a negócios, como marketing, administração, ciências sociais em geral, elas não vêm preparadas muitas vezes para o que a gente realmente faz aqui na prática. Você sabe, o mercado está mudando muito rápido e a faculdade, pelo modelo que ela é, ela não tem velocidade para te atualizar. Além disso, o investimento que você vai fazer de tempo e dinheiro, às vezes é muito grande, que você poderia desprender em outros cursos mais rápidos, eventos, relacionamentos que talvez fossem mais impactantes na sua carreira. Porque o que você tem que pensar, faculdade, formação não é objetivo. A faculdade e a formação é um meio. Você tem que ter claro na sua vida, a gente já tem a frase aqui na V4, O futuro é um labirinto para quem não sabe o que quer. Você precisa ter claro o que você quer chegar para aí você determinar quais são os passos. Você quer construir, você quer ser um empresário, o empresário não precisa ser diploma. Você sabe quais são as formações que mais formam, por exemplo, bilionários no mundo? É nenhuma. Boa parte dos bilionários não tem formação nenhuma. Então, cara, a faculdade não é o objetivo, a formação não é o objetivo. Você precisa ter um objetivo e aí tomar a decisão se a faculdade faz sentido para aquele seu objetivo. Por exemplo, para profissões regulamentadas, se o seu sonho, se o seu sonho, se o seu objetivo é ser engenheiro, não porque sua mãe e seu pai falaram, mas porque você gosta de carros, por exemplo, quer trabalhar com engenharia mecânica e seu sonho é esse, é uma profissão regulamentada que você não tem escolha, você precisa para atuar como médico, engenheiro, são profissões regulamentadas ou advogado, você vai ter, não vai ter como fugir, vai ter que fazer a formação. Mas agora, se você quer ser um executivo numa multinacional, quer ser um empresário, cara, esquece que você vai tirar um diploma e você vai conseguir ganhar um salário alto e exercer uma função alta. Funções altas de gestão, cargos executivos, não tem nada a ver com a tua formação, tem a ver com a tua capacidade de gerar resultado para as empresas. Então, tome cuidado com isso. A formação, ela não vai mudar a sua vida, mas sim a sua capacidade de gerar resultado para as empresas. O que adianta se você está indo numa faculdade e você nem gosta daquilo ali, você chega na faculdade e mais quer que aquela faculdade acabe, aquela aula acabe, porque aquilo lá não tem valor para ti. Cara, tu está perdendo teu tempo, tu vai chegar numa hora de exercer a função e tu não vai lembrar de nada, nada vai fazer sentido e aquilo lá não valeu de nada, você gastou uma grana e você vai ser demitido, porque você é um profissional desqualificado para exercer aquela função. Versus um cara que não fez faculdade nenhuma, mas adora aquele assunto, tu estuda, lê todos os livros, vai a todos os eventos, se desenrola muito melhor, tem inteligência emocional melhor, que é um fator muito importante dos negócios, e ele vai ganhar mais do que você, vai talvez roubar a sua função, porque o que importa é exercer a função bem. Não é o seu diploma, tanto faz, tanto fez. Por muito tempo, você pode estar pensando agora, ah, mas para eu entrar numa multinacional, eu preciso ter um diploma. Cara, as multinacionais são responsáveis por uma parcela muito pequena dos empregos no Brasil. No Brasil, a gente tem 14 milhões de médias, pequenas e médias empresas. A maior oportunidade não está nas multinacionais, está em diversas outras empresas que não têm essa mesma regra de filtro. E até as multinacionais estão deixando meio de lado essa questão do diploma como uma barreira de entrada. Por exemplo, cara, ao invés talvez de você fazer uma formação superior, quem sabe você não escolhe para fazer uma formação em outro idioma, para aprender conteúdos de outros países, aprender inglês, isso vai ser importante, você tem certeza que vai ser importante. Agora, o seu diploma, aqui na V4, cara, a gente tanto faz, tanto fez. Se tu sabe fazer, está ótimo. Muitas vezes, tu não precisa nem saber, mas se tu tem um comportamento vencedor, a gente te contrata, a gente sabe que tu vai estudar por conta, tu vai aprender no YouTube. Boa parte do que a gente faz aqui, do que eu fiz a minha vida toda, foi aprendendo no YouTube, não foi dentro da faculdade. A faculdade me ajudou a mudar um pouco a minha cabeça, abriu oportunidades, porque eu estava muito novo. Eu entrei na faculdade com 17, então ajudou bastante. Eu não paguei também, eu fui bolsista, então, tanto fez, tanto faz. Mas, cara, eu não preciso do diploma da faculdade para fazer o que eu faço. Nenhum cliente me pede meu diploma, porque eu sabia muito claramente que eu ia ser empresário e meu futuro era ter dono de uma empresa. Então, cara, deixei o diploma para lá, fiz a faculdade até onde ela me entregou o conteúdo que eu precisava, depois fui investir em cursos, no inglês, em outras formações para aprender mais coisas atreladas com o que eu faço, para me gerar resultado agora. Então, pense bastante sobre isso, porque a faculdade, cursos, tudo isso vai depender de vários fatores, não vai salvar a sua vida. Você tem que ter o objetivo claro e tomar as decisões relacionadas a isso conforme o seu objetivo. E pense bem se você está pensando em fazer profissões que as pessoas impõem você, como advogado, médico, engenheiro, porque falam que você precisa fazer porque vai ganhar dinheiro. Não é bem assim, cara. Um engenheiro, por exemplo, ele durante a faculdade não vai ganhar mais de 1.100 lá em um estágio, então você vai passar muitos anos ganhando muito pouco e entrar no mercado extremamente competitivo para aí se destacar, talvez se você for muito bom. Então, se preocupe em gostar e ser muito bom no que você faz. Aí, cara, se você for muito bom, você realmente gosta, tanto fez, tanto faz a sua formação. O mercado vai reconhecer porque você gera valor para os negócios. Eu sou o Danny Lippert, sócio fundador da V4 Company, e esse quadro tem a intenção de desenvolver os seus colaboradores. Se esse conteúdo faz sentido para você, compartilhe com seus colaboradores. Talvez eles comecem a pensar diferente e gerem mais valor para o seu negócio e para a vida deles. Se você está construindo sua carreira, não deixe de acompanhar esse quadro, a gente vai trazer um pouco da nossa visão sobre isso, como você pode se desenvolver melhor e tomar decisões mais interessantes para construir a sua carreira. Não deixe de comentar aqui o que você achou, dar um like ou um dislike, caso você gostou ou não gostou do conteúdo, para a gente ir melhorando sempre.